Essas imagens mostram como ficou a cidade alagoana de Rio Largo. O centro da cidade aparece todo embaixo d'água, apenas com a igreja ao fundo. A cheia do rio impressiona. Veja esses homens segurando nos postes e enfrentando a correnteza com água na altura do pescoço. Na cidade de União dos Palmares, centenas de pessoas ainda estão desaparecidas, segundo o governo do estado. No município de Branquinha, poucas construções sobraram de pé. Dois hospitais de campanha devem ser montados em Jacuípe e Santana do Mundau, dois dos municípios mais atingidos pela chuva.